Estatuto é um conjunto de leis que disciplinam a relação de um grupo específico de pessoas. A partir de hoje o MGTV vai apresentar reportagens especiais sobre três deles. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o do Idoso e a Lei Brasileira de Inclusão, como é chamado o Estatuto do Deficiente. O que mudou na vida desses brasileiros? As leis previstas estão sendo cumpridas? Na primeira reportagem vamos falar de um dos grupos que mais crescem no país, os idosos. Apesar do Estatuto já ter três anos, especialistas afirmam que os casos de violência não diminuíram. A filha da idosa mostrada na reportagem nega que tem expulsado a mãe de casa. Ela afirma que a idosa saiu por vontade própria para morar com outro filho. Amanhã a reportagem é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 26 anos nesta quarta-feira.